Olá, meu nome é Maria Rosas e eu sou professora de alfabetização e deputada federal pelo Estado de São Paulo. Sou biblioteca escolar porque a biblioteca é uma grande aliada no apoio dos projetos pedagógicos nas escolas. Valoriza a leitura literária, promovendo o acesso, o conhecimento e o domínio da linguagem entre os alunos. O uso adequado da biblioteca na escola fortalece a cultura de leitura e escrita e ainda ensina sobre o uso coletivo de bens públicos, contribuindo para o desenvolvimento da solidariedade e da cooperação. A ausência de bibliotecas em escolas agrava os indicadores de analfabetismo funcional e o desempenho escolar. Por isso, é importante a criação e a manutenção desses espaços em todas as escolas do nosso país. As bibliotecas nas escolas representam um espaço enriquecedor e fomentam o gosto pela leitura em crianças e jovens. Ajudam a estreitar a relação entre os alunos com a cultura letrada, facilitando, inclusive, no processo de aprendizagem em sala de aula. Eu apoio a biblioteca escolar.